Pesão em mar, mostrou o inferno que escondeu Em vez de o céu, em dia de semana Depende o cidadão do céu Agora pare e chorar Pesão em mar, mostrou o inferno que escondeu Em vez de o céu, em dia de semana Pesão em mar, mostrou o inferno que escondeu Em vez de o céu, em dia de semana Depende o cidadão do céu, em dia de semana